Bom dia, Pré-1! Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira e nós vamos começar a nossa aula com uma canção. Isso aí! Eu vou cantar a música do Indiozinho. Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Eu gosto dessa música, hein? E eu quero muito ouvir vocês cantando lá no WhatsApp pra mim, ok? Vamos começar a nossa aula agora e nós vamos começar falando sobre o nosso projeto. Isso aí! É a nossa cápsula do tempo. Tem uma entrevista que vocês vão responder. Pede pro papai e mamãe ajudarem você, ok? A escrever. E vocês vão responder algumas coisas aqui, porque nós precisamos guardar essas informações. E daqui a algum tempo, nós vamos observar tudo o que aconteceu durante esse período de pandemia. Vão ter esses registros que vocês vão fazer com desenhos, com informações. Vai ser bem legal, não é? Vai ser importante. É uma parte da nossa história, né? Então, vamos lá. Vocês vão colocar ali, olha, vai ser entrevista, como a tia falou. O que você assistiu na TV. O que você costuma assistir na televisão? Desenho, novela. Ai, eu gosto de desenhos animados. Eu gosto da Ladybug, do Cat Noir. Eu gosto dos filmes de super-heróis. Sim. O que vocês assistiram na televisão? Ah, eu quero saber, hein? Qual é a melhor hora do seu dia? Qual a hora que você gosta mais? A hora de acordar? A hora de dormir? A hora de comer? Hum, isso. Então, eu quero saber tudo. Qual a sua comida favorita? O que você comeu durante esse período que você gostou mais, hein? Fala pra mim, hein? Quantos dias vocês estão em casa? Ai, a mamãe vai ajudar nessa resposta, tá legal? E quais foram as mudanças, né? Que aconteceram? Vocês podem responder todas essas perguntas. Ou vocês podem entrevistar o vovô, a vovó, o papai. Alguém que estiver aí pertinho de vocês. Tá legal, meus amores? Então, vamos pra nossa atividade. Atividade, sim, nós temos atividade com o número 15, pra gente treinar bastante. Olha o número 15 aqui, ó. É o número 1 e o 5. Isso aí. Vamos treinar o número 15 e temos uma atividade. Olha aqui, olha. No meio e entre. Olha, nós temos três pessoas assistindo a televisão. E eu quero saber quem é que está no meio. Quem é que está aqui entre esses dois homens aqui? Tem uma menina, então vocês vão fazer um X pra marcar quem está no meio, hein? Aqui também, olha. Pinte a árvore que está entre as duas casas. Olha aqui, tem uma casa aqui, uma casa aqui. Aonde está a árvore? Está entre as duas casas. Está no meio. Então, vocês vão pintar essa árvore bem bonita. Combinado, meus amores? Então, olha, até daqui a pouco. Conversem comigo lá no WhatsApp. Vamos brincar um pouquinho juntos, ok? E fazer essa atividade. Não esqueçam de tirar a foto bem bacana com aquele sorrisão. E manda pra gente, ok? Tchau, meus amores. Até daqui a pouco. Tchau.